Bom, esse texto, então, ele é extremamente importante para várias razões, mas provavelmente vamos começar assim. Ele é importante porque é um texto paradigmático da relação que Lacan tem com a questão da psicose. A gente pode começar bem basicamente falando isso. Lacan, eu já falei disso muitas vezes, não vou voltar nisso, mas ele entra na psicanálise a partir da psiquiatria. E a gente sabe disso, muito cedo, ele tem uma fascinação, uma paixão para a psicose. Porque tem várias razões, um conjunto de razões para isso, questões que a gente conhece, também tem questões, tem elementos misteriosos, sempre. Porque um sujeito vai ter um interesse com a loucura, com a psicose, que não é necessariamente a loucura. Não vou voltar sobre isso, eu já, em outras ocasiões, expliquei tudo isso, o percurso de Lacan dentro da psiquiatria. Na verdade, uma relação que ele vai mentir até o final da vida dele, teria muitas coisas para dizer sobre essa relação tão forte de Lacan sobre a questão da psicose. Mas a gente pode dizer que Lacan, bem, 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 mais tarde, 20 anos, na obra de Lacan, é muito, 20 anos, 20 anos depois desse texto, em 77, 19 anos, depois da escrita desse texto, Lacan vai ter essa fórmula, que a gente vai se lembrar dessa fórmula, mas, na verdade, é uma fórmula que resume a postura de Lacan com essa questão da psicose. Isso é extremamente forte, a fórmula é de ne pas reculer devant a psicose. A gente já mencionou essa coisa várias vezes, não recuar na frente da psicose. É uma indicação que lhe dá para o psicanalista. A psicose, cê se devem com a qual um analista não deve reculer em nenhum caso. Ele menciona isso em abril, durante uma palestra, em abril 77. A psicose é a coisa que, na frente de que, você precisa, você não pode recuar. Ele fala para o psicanalista. É enorme isso, porque, na verdade, muito cedo, ele está já, é uma fórmula de 67, mas o jovem Lacan dos anos 30 e 40, quando ele já é psiquiatra, é que ele vai entrar muito profundamente na teoria psicanalítica, que ele vai experimentar, ele mesmo, deitando num divão, que ele vai descobrir o tratamento analítico, o processo analítico, como analisante. Muito cedo, ele tem essa postura, que é uma postura, na verdade, de ruptura, de ruptura totalmente com Freud. Vocês sabem disso, que Freud trabalhou muito pouco essa questão da psicose. Ele trabalhou um pouco a partir de Schreber, que Lacan vai mencionar no Seminário 3, e também, de uma maneira aprofundada, nesse texto que a gente está estudando, que é uma questão priminária, do tratamento possível da psicose. Schreber, então, Freud vai fazer um comentário sobre a obra, sobre o livro de Schreber, do presidente Schreber, mas Freud fala disso, claramente, que ele não sabe se a psicanálise tem muitas coisas para fazer sobre a psicose. A gente não vai criticar Freud para isso. É assim. Eu lembro que eu já mencionei isso em um outro seminário há alguns tempos atrás. Eu acho que a gente pode dizer que os alunos de Freud, as pessoas da geração depois, da geração de Lacan, ou até um pouco mais velho, tem algumas pessoas que vão tentar trabalhar a questão da psicose. Mas, sempre, a partir dessa ideia, o que está fazendo falta para o sujeito psicótico? Qual é a dimensão deficitária? Qual é o déficit do psicótico em comparação com o neurótico? Então, e Lacan, ele vai entrar no negócio, e a gente pode dizer que já é presente na tese dele, ele é muito jovem, 30 anos, 31 anos, ele vai fazer uma tese que vai fazer uma coisa um pouco disruptiva. ele vai provocar a admiração, mas também a raiva de algumas pessoas com essa tese. Mas, na verdade, já na tese, ele não formula as coisas tão claramente, mas já na tese, ele faz essa proposta de tentar entender o que está em jogo com a psicose, mas não a partir de uma postura que a gente poderia nomear de neurocentrada, neurocentralizada, com os óculos da neurose. Neurótico, não sei, a gente precisa inventar uma palavra. neurocêntrica. Obrigado, Antenela, eu concordo com você. Uma visão neurocêntrica. Uma palavra que eu não consigo dizer, mas um dia eu vou conseguir. Quando eu vou crescer, me tornar mais velho, um dia eu vou conseguir dizer essa palavra direitinho. Bom, então, é uma coisa muito forte, essa fórmula, mais uma vez, que data de 77, mas que começa já muito cedo na obra de Lacan, eu acho, na ética de Lacan, e eu acho que essa fórmula, que vem 20 anos depois, poderia ser uma fórmula introductiva desse texto, de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. de uma, frequentemente, até eu, a gente vai falar questão preliminar. Não, não, é de uma questão preliminar. De uma questão preliminar. Qual é essa questão? Questão, questão é pergunta. Qual é essa pergunta? Eu acho que de uma questão, a questão em questão é uma coisa que Lacan endereça para o psicanalista. Ele se endereça para o psicanalista. ele se endereça para o psicanalista e não de uma maneira assim, nebulosa para a psicanálise. Não, ele se endereça para o psicanalista. Isso me parece um ponto crucial. e eu lembro que eu já falei disso num outro seminário. Eu acho que, então, a gente tem essa referência, a outra referência, e isso, o que é a psicanálise, a resposta de Lacan, e vai dizer isso num texto que tem nos escritos também, variante do tratamento típico, a psicanálise é a cura quando está um psicanalista. A psicanálise é o tratamento que a gente pode esperar de um analista. Parece boba essa resposta, mas não é. Eu acho extremamente importante. A psicanálise é um tratamento que a gente pode esperar de um analista. A psicanálise é isso. É isso que vem definir, seguindo Lacan, a psicanálise. Isso é fundamental. Não é uma escola, não são dispositivos, não é uma construção teórica, não é um divão. A psicanálise é tudo isso, sim. Mas, antes de tudo, a psicanálise é a questão de um psicanalista. Dizer isso, isso significa que isso tem a ver com a questão do desejo do analista. não é o desejo do analista de uma maneira assim abstrata, não. O desejo de uma analista. O desejo que não é uma coisa assim eterna, assim, não. Aqui, um agora. No momento da intervenção, da interpretação. mas não só. Não só no momento de laço social com o analista. O psicanalista também fora, o desejo do psicanalista fora do consultório, ou mesmo um consultório virtual assim, dentro da comunidade, dentro da comunidade psicanalítica, mas não só. Então, quando o Lacan tem essas fórmulas, são questões políticas, 100%. Então, para o Lacan, isso é super importante. Eu quero sublinhar isso com muita força. A questão da psicose para o Lacan, nesse texto, mas, na verdade, eu acho, de uma maneira, continua, no trabalho e na obra dele, a questão da psicose antes de ser uma questão psicanalítica e uma questão para um analista. Isso está claro para todo mundo. Ou seja, o desejo de um analista. Antes de ser uma questão teórica ou técnica. Isso é importante. Parêntese. Eu já falei isso várias vezes. quando a gente quando a gente fala do desejo do analista. Anteriormente, tem uma questão do gozo. A gente não pode falar da questão do desejo sem falar da questão do gozo. Então, se perguntar sobre o desejo do analista que está em jogo com essa questão da psicose e falar do gozo desse analista que está em jogo e que vem orientar um desejo. bom, isso é extremamente importante e, seguindo eu, é uma coisa bem disruptiva com o posicionamento de Freud, mas também com o posicionamento dos alunos de Freud, das pessoas da geração que vem depois. eu fiz essa introdução um pouco ampla, mas eu acho que são elementos realmente cristais. Tem uma fórmula que não é no início desse texto, na edição francesa, eu não tenho a edição brasileira, a gente, desculpa. um dia, quando eu vou crescer e me tornar mais velho, eu vou conseguir dizer palavras certinhas em português e também eu vou ter a versão dos escritos, dos escritos, dos seminários em português. Mais para frente, eu vou conseguir isso. Ele tem uma fórmula que eu acho maravilhosa, de poesia e de rigor clínico, e que resumo, eu acho de uma maneira forte e linda, um pouco a relação de Lacan com a questão da psicoase. para falar de construções do psicoático, construções dirigentes, ele fala, ele tem essa fórmula, ele fala de soluções elegantes, soluções elegantes. onde, na nossa visão ocidental, no nosso discurso medical, mas também na fala de Freud e dos alunos, onde a gente fala de déficit, de atadinha, está bem louco, Lacan lhe fala de soluções elegantes. Bom, mas, no mesmo tempo, o Freud falou da tentativa, da tentativa que representa uma construção derrida, uma tentativa de cura. e, na verdade, essa fórmula de Freud, quando ele fala da construção do psicoático e que ele tem essa fórmula de tentativa de cura, na verdade, o título de Lacan faz um pouco reverbalação com essa fórmula forte e linda de Freud, questão preliminaire a todo tratamento possível de uma questão preliminaire de todo tratamento possível da psicose. Faça um pouco reverberação com a questão da tentativa de cura, de tratamento, fórmula de Freud. Tem um pouco a ver do tratamento possível da psicose. Não funciona. não é uma coisa que vai funcionar. A pretensão não é de achar soluções que vão funcionar. São tentativas. Está certo isso? Importante, não é? bom, então, é um texto então crucial para ler entender entender a contribuição fantástica do racão sobre essa questão da psicose, mas também é um texto extremamente importante fora do campo da psicanálise. é um texto importante além da questão da psicanálise. A gente não vai entrar muito nos detalhes disso durante essa sessão em que a gente vai falar desse texto, mas eu quero essa noite para prolongar essa introdução que demora um pouco, mas falar disso, porque isso me parece crucial. e vocês vão ver a oração com Hegel. Na verdade, esse texto é um texto não só mas, entre outras coisas, extremamente filosófico e não é um texto de qualquer tipo de filosofia. A gente poderia dizer que uma filosofia, um texto sobre a questão da filosofia do sujeito. Sábado eu fiz um pequeno blá-blá-blá tinha pessoas aqui escutando o meu pequeno blá-blá-blá que foi traduzido em espanhol e eu recebi uma pergunta tão interessante de um amigo querido que me perguntou sobre a questão do sujeito e do ser letra letra e o sujeito. A gente pode dizer que esse texto é uma resposta com essa questão. Mais tarde, mais para frente, na obra dele, de Lacan, ele vai em outros lugares sobre essa questão da dialéctica do sujeito e do ser. Mas nesse texto a gente pode dizer que é uma filosofia do sujeito e que é, eu acho, a gente pode dizer isso sem enfatizar demais, é um texto determinante na história intelectual, principalmente filosófica, do século XX. e o não 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 não